Música O sábado amanhece nublado e segue com muitas nuvens durante todo o dia, podendo chover a qualquer hora. As temperaturas caem com mínima de 23 e máxima de 27 graus. Os ventos sopram leves durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 80 e 100%. Já o domingo amanhece com sol entre nuvens e há previsão de chuva para o final da tarde e à noite. As temperaturas sobem um pouco, variando entre 22 e 29 graus. Rajadas de vento devem ocorrer durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica entre 63 e 100%. Música 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 Música